Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo a colheita aqui dos feijão. Tem alguns pés que já estão maduros, outros já estão secando. Tem alguns pés que estão verdes ainda. Eu não sei por que um já amadureceu antes do outro, entendeu? Mas tem bastante que está maduro aqui. E como eu quero fazer um feijãozinho assim, ainda fresco, maduro, eu vou estar colhendo um pouco deles. Aquela parte lá ainda está meio verde, mas os outros estão bem maduros. Aqui para trás já tem uns que estão até secando. E a gente vai estar fazendo essa colheita aqui nessa manhã de alguns pés que dá para colher. E vou mostrar para vocês. Olha, pessoal, eu estou arrancando aqui, o Adão está levando. Olha as vagas, como estão bonitas. Depois a gente vai tirar tudo dos pés dessas vagas. Aí eu vou mostrando para vocês. Aqui é só esse pedacinho aqui. Já levou um carrinho para lá cheio, né, filho? Isso, já levamos um carrinho para lá e estamos pegando mais aqui. Vamos colher. Aí a gente vai vir. Vou arrancando. Alguns pés ainda estão meio verdes, eu vou deixar. Por que eu não quero deixar eles aqui? Estou tirando, gente? Por que está chovendo? Quase todo dia, tarde, a noite dá uma chuvinha. E nesse ponto que ele está aqui, se eu deixar pegar muita chuva, eu acredito que pode querer começar até a brotar nos pés. Então, eu já vou estar colhendo, porque eu quero fazer um pouco desse feijão. Por isso, eu já vou colhendo já. Aí estou mostrando para vocês aqui. Vou tirar eles todinho. Vou tirar as vagas. e depois eu mostro para vocês ele de cascadinho já, tá bom? Olha, meus amores, a gente arrancou esse pedaço aqui, ó. Está vendo? Ainda deixamos aquela metade lá que está mais verde. Vou mostrar para vocês lá o tanto que deu do que a gente arrancou. Mas olha aí. Coleu bastante. Ainda ficou... Acho que ainda tem uma cozida ali ainda. Acho que boa, né? Deve dar mais... Depois que eu arrancar mais de novo para vocês. Vou lá mostrar o tanto que deu lá. Olha aí. Deu esse monte aqui. A gente trouxe cinco carrinhos. Agora a gente vai tirar as vagas dos pés para depois a gente cascar eles, né? Debulhar. Mas está bem carregadinho os pés, ó. Está vendo? E o feijão, gente, está lindo por dentro. Bem pretinho. Não está bichado. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, Adriano. Abrindo, ó. Tira os caroços, filho. Vou mostrar como que está bonito esses caroços. Depois eu vou tirar aqui das vagas. A gente vai tirar. Depois que eu debulhar, eu vou mostrar para vocês. Olha, gente. Como está lindo. Esses caroços bem pretão, ó. Lindo, lindo, lindo. E não está nem um tiquinho bichado, ó. Está bem bonito. A gente vai tirar tudo aqui. Depois que eu descascar, eu mostro para vocês. Olha, pessoal. Já enchemos duas caixas aqui, ó. A Adriano ainda está tirando ali. Já debulei já esse cacado aqui. Mostra aqui, Davi. Davi também está debuleando. Está no outro pote. Sarah agora vai ajudar também a debule. Olha que feijão lindo. Vai dar bastante, tá, gente? Porque aqui, ó. Já tem mais de um quilo já. E duas caixas dessas. Ainda tem aquele monte ali. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês o resultado. Olha, pessoal. Descascamos metade de uma caixa. Dessa tem outra caixa. Achei ele ainda, ó. Deu esse potão, esse pote aqui. Aquele pote de 10 litros, ó. 10 ou mais. Olha lá. Aquele pote da Tapoeira Grandon. Não sei quantos litros esse pote já está quase cheio, ó. Claro que feijão lindo. Entendeu? Está bem madurinho. E ainda tem aquela caixa lá. E a metade dessa ainda. A gente cascou. Tiramos. Descascamos a metade de uma caixa dessa aqui. E ficou a metade desse feijão lá ainda. Para a gente arrancar aquele lá. Eu vou deixar ele amadurecer bastante. Que eu vou deixar ele secar. Para mim poder guardar ele seco. Esse aqui, como está maduro. Depois que eu debulei eles todos. Eu vou limpar ele bem limpinho. E vou congelar eles. Porque a gente vai usando eles congelados. Os pacotes. Vou congelar pacote de um quilo. E depois quando for fazendo, né. A gente vai tirando os pacotes de um quilo. Eu tenho o freezer. Aí eu congelo ele. Porque ele está maduro. Entendeu? E deu bastante. Só que acho que tem uns 10 quilos. Acho que tem uns 10 quilos aqui. Pode estar bem cheio. Ainda tem aquele ali. E esse. Por que eu tirei esse? Porque esses pés caíram com a chuva. Entendeu? Aí eles estavam deitados. Encostando na areia. Aí eu fiquei com o que? Receio dele estragar. Mas os outros pés que estão lá. Estão em pézinho. Entendeu? Ele não vai estragar. Eu vou deixar eles amadurecer bastante. Depois a gente põe no sol. Para secar. Espero que vocês tenham gostado dessa. Nossa colheita aqui de feijão. Feijão maduro. Lindo. Esse feijão está bom para fazer com. Uma carne seca. Uma carne seca cheirosa. Está lindo demais. Não está, gente? Vocês que gostaram da nossa colheita aí. Deixe o joinha aí para a gente. Comenta aí. Como que vocês estão costumando guardar. Esse feijão maduro. Se congela mesmo. Ou se tem outro jeito de guardar. Porque eu não sei. Eu acho que eu... Eu sempre que eu compro feijão verde assim. Eu congelo, né? Fava também. Agora eu não sei se tem outro jeito de guardar. A não ser desta forma. Se você souber outro jeito para guardar. Escreve aí no comentário para mim. Tá bom, meus amores? Um beijão para vocês. Que Papai do Céu vem abençoar muitíssimo, muitíssimo aí. A vida de cada um de vocês, viu? E pronte, gente. Que aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente plantou feijão, ó. E colheu, ó. Maravilha de feijão. Lindo, 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 tá? Um beijão para vocês. Ficam todos na paz. Tchau. 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 Tchau.